Olá pessoal, eu me chamo Mari e estou na Sevilha há oito anos. Iniciei minha trajetória na recepção, onde foi promovida ao SAC e hoje trabalho na área de gestão de pessoas. A Sevilha é uma organização em que ela busca o crescimento pessoal e profissional de cada colaborador. A gestão, ela trabalha para que todos tenham um bom ambiente de trabalho, trabalha para que todos tenham uma oportunidade de crescimento e atingir suas metas e seus objetivos. Agradeço toda a oportunidade de crescimento pessoal e profissional que a Sevilha me proporcionou ao longo desses oito anos. E é por esse motivo que eu sou a Sevilha.